...e embaixo desses S, só para você ver que nós cometemos uma falha com relação à distância entre os transitores, nós cochilamos, eu e o Miguel Nabucco, estamos tudo meio e terá que fazer uma furação para um dos transitores de potência também. Então, o que acontece? Fica esse buraco aparecendo aí, você tampa esse buraco com um parafuso para não ficar feio, esse buraco aí do distorfic 1, se você substituir o 1 pelo 2, você tem que fazer este furo, este furo, esse teria que fazer mesmo, porque tem um transtorno do meio agora.